Bom, agora você vai relembrar aqueles tempos dos bailes com um dos maestros mais populares de todo o mundo, Ray Conniff. Bom, Ray Conniff está mais uma vez em um turnê pelo Brasil, está no Paladium São Paulo, depois vai para Joinville, Porto Alegre, Curitiba, depois Rio de Janeiro, Canecau, bonitinho, né? Aí ainda vai para Taubaté, sabe onde é Taubaté? São Paulo, Taubaté. E Brasília, que ele quer ver também uma cidade diferente e tal, bem diferente. E vai para Brasília. I'm just giving the schedule of your tour name in Brazil. A gente vai falar em inglês. You speak English, right? Yes. A gente vai falar em inglês. Eu vou mais ou menos traduzir aqui, né? Para vocês, claro que a plateia toda fala inglês impecável. Uau, pelo menos a Kate Lira fala, né? Um pouquinho, um pouquinho. How many times have you been in Brazil? I think about nine times now. Nine or ten times. You just have been in Brazil nove ou dez vezes. Did you learn to speak Portuguese, Ray? Well, you know what I do? I use, I call them idiot cards on the floor. I do it at concert and I read off them phonetically. But I don't speak Portuguese. But I could say, Feliz estar com vocês no Brasil pela nona vez. Did I say that right? Yeah, you said it beautifully. No reaction at all. No, no reaction. Aliás, vocês não entenderam o que. Ele disse que ninguém reagiu. How about this? I have a better idea. Beijinho, beijinho. You know what? I got a lot of mileage out of it. And I understand you were the originator of it. Where is it? I have it on my notes here. When somebody, you know, when somebody holler us in the audience, I say, Cala boca, Batista. And I get more laughs out of that. Ele disse que quando alguém fala, né? Alguém começa a fazer barulho na plateia, ele de lá já fala, Cala boca, Batista. Ele é uma porrada, tá vendo? Is that your line? Yeah, that's my line. One of them. One of them. Cala boca, Batista. That's nice. Yeah, that's nice. They get a big laugh on there. My biggest laugh for the whole show. A maior risada que tem no espetáculo é o Cala boca, Batista. Acho que eu vou escrever pra ele. Vou arranjar em um. Ele falou também que ele escreve o que ele fala em português no que ele chama de idiot card, que é o seguinte, é o cartão do bobo. Quer dizer, que ele não sabe exatamente o que ele está falando, o que ele escreve foneticamente, e aí ele fala várias coisas em português. you usually say, of course, you say, muito obrigado. Don't you? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito. Muito. Muito obrigado. Is it easier for a musician to speak languages, do you think, because of the... Well, I don't understand what I'm saying, but I can imitate it pretty good. Hey, you know, I'm having a problem. I'm looking backwards at you all. Yeah. Can I back up a little bit? Sure, sure. Go ahead. Just a moment. Not much. Just a moment. Here. Okay. Is it okay now? Yeah, thank you. I think, I think, yes, a musician. Musicians can imitate sounds. It's easier. He said that the music can imitate more easily the sound of the words. You know, it's not necessary to translate, right? He was having a problem of being very torn, and he played the whole scene back here. It's okay. You're the first person to do that with the... With what? The chair of the chair. Well, that's the first. That's good. Do you think that Brazilians usually look like that? I was talking to you like this, and then I don't know if I should look here or here. Tell me something great. I'll ask if he's a person romantic, because he has a repertoire romantic in the name. You have a very romantic repertoire. Are you a romantic person? Yeah, I think so. You're married? Yes, I'm married. I have three children. And I've always, in my music, I always have liked great melodies and songs that people fall in love by, you know, and I think that's probably one of the things that has made my music be lasting. I always do songs that everybody knows, you know. He thinks that his songs are also songs that people listen when they're passionate. So, this also makes the songs, the songs that he plays, are those songs that people always know, they always know. I'll ask you what kind of music he did when he started. If it was jazz. You started as a jazz musician? Yes, I came from a small town, Attleboro, Massachusetts, near Boston, and my dad played trombone. He taught me to play trombone when I was nine years old, and I played in a high school band. Then I went out on the road with the, quote, name bands, the big bands, you know, like Artie Shaw, Harry James, Bob Crosby. And that's... You played with Harry James too? Yeah. That's my background. And, you know, when I was about, oh, maybe 16, years old, my father used to subscribe to the Billboard magazine, and I saw an advertisement in there was called a lightning arranger, and it was, what it was, was a little musical slide rule, and I made my first arrangement with that, and it cost me one dollar. It's the greatest investment I ever made in my life. Olha que maravilha. Ele começou a tocar, deixa eu ver se eu me lembro de tudo, né? Gotta be a translator with a big memory. Yeah. But I remember, Yuri, Yuri. Ele começou com nove anos, o pai dele já era trombonista, teve uma influência de jazz, tanto que ele tocou nas orquestras do Artie Shaw, do Harry James, e aí tem uma revista chamada Billboard, né? Tinha um anúncio que mostrava como fazer um arranjo. E ele pegou, uma coisa simplificada, né? Ele pegou, custou um dólar, custou um dólar, e aí ele fez o seu primeiro arranjo. Ele disse que foi o melhor investimento que ele fez na vida foi esse dólar. So everything started with one dollar. Everything started with that lightning arrangement. My first arrangement was Sweet Georgia Brown. Sweet Georgia Brown. Do you play? Are you a musician? More or less. What do you play? I play the bongos. Uh-huh. Yeah. I play a little horn, but not so good. Well, I'll tell you. I'm not so good anymore either. Some of these trombone players around now, wow, they play terrific. Fantastic. Ray, tell us something. You started with this one dollar lightning arrangement, and today how many records sold in the whole world? Oh, the whole world. It's hard to keep track anymore because they have so many, what do you call, compilation albums, but I guess around 50 or 60 million now. Quer dizer, começou com um dólar, ao invés de um dólar, e já tem mais de 50 ou 60 milhões de discos vendidos no mundo todo. And you still travel around a lot? I do tours quite a bit in South America. I go to Mexico, Venezuela, Peru, and of course, Brazil is one of my strongest countries. I love to come here because the people... Eu amo vocês. I love the Brazilians. And I'm not saying that because I'm on the show, but really Brazil is my strongest country. Ele fala que não está dizendo isso que está com o espetáculo aqui, não, mas que realmente o Brasil é um país muito forte para ele. Can I tell a little story? Sure, go ahead. I think part of it is why the Brazilian people like my music. I noticed one day my empresário, Manuel Palladium, played me a videocassette of Carnival. And all the tempos are on my... I use a metronome when I write. You're going to have to remember a lot here. No, go ahead. And Carnival tempos are about... And all of my early records were about that tempo. And El Mar... All of my early tempos were... I think it's about 126 on the metronome. And I think that's why my music became so popular in Brazil. It's a carnival temple on the metronome. That's fantastic. Ele falou que quando ele ganhou um tape do Palladium, do Manuel Palladium, que aliás dá uma emagrecida, tá enxuto o Palladium. Impressionante. Ele tá enxutinho, tá um garotinho. Pensei que era o teu filho, Palladium, que tinha vindo, que não era você. Mas o Palladium deu pra ele uma fita, um cassete com música de carnaval, de desfile de carnaval. E ele compõe, geralmente, usando o metrônomo, aquele marcador de tempo. E ele percebeu que o tempo do samba é exatamente o tempo dos primeiros arranjos dele, das primeiras músicas, que aí eu não vou traduzir que vocês já ouviram. Não vou traduzir. Então ele acha que essa semelhança é que faz com que a música dele, que as músicas dele sejam tão bem aceitas no Brasil. não sei se você está jogando neste turnê que você está fazendo aqui. Eu jogo um pouco com a banda de Dixieland. Sim. Seria possível jogar um pouco para nós? Você tem um trombone? Eu não sei se eu tenho um trombone... Tem um trombone aí, não? Tem trombone? Felipe? Tem trombone, Felipe? Você acabou de ter um. Eu vejo eles trazendo um. É uma coincidência. Coincidência. O Felipe tem um trombone. Veja. Isso é fantástico. Posso provar? Claro. Muito bem. Ok, está tudo bem. Então, vamos ouvir Ray Conner. Ok. 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 Aplausos 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 Eu gostaria de fazer isso. Eu acho que você não se torna riqueza com dinheiro. Eu acho que você se torna riqueza com dinheiro. Eu acho que eu tenho um dos meus homens de que eu gosto do meu trabalho, eu amo o que eu faço. Eu tenho uma boa mulher e eu tenho uma filha, uma filha e uma mulher e uma casa e uma casa e uma casa e tudo mais. Eu acho que a coisa principal é ser feliz com o que você está fazendo na vida e então você é rico, não com dinheiro. Você sobra de dúvida, é muito mais importante ser feliz do que ser rico. Ele não está rico, ele tem uma casa, tem algumas coisas, mas não está rico, isso é o que importa. Agora ele paga bem os empregados? Paga bem? Eu acho que sim. Eles não sorriram, acho que eles não entenderam o direito da pergunta, acho que eles não estão muito bem pagos não. Eles não entenderam. Eles não entenderam. Não entenderam, então traduz o direito que eu quero perguntar pra eles agora. Vocês estão contentes, vocês estão bem bons. Ou se eles viajam só, se eles trabalham só pela viagem, se eles não viajam pra ganhar dinheiro. Se você quiser saber sobre os cantores, eles estão felizes de trabalhar com você ou estão trabalhando pra ganhar dinheiro? Ele não faz dinheiro suficiente. Quando você me paga dinheiro, ele me paga dinheiro. Quando ele me paga suficiente dinheiro, eu lhe pago mais dinheiro. Eu queria saber se você era um bom empresário, porque o dia que ele pagar bem, ele pagaria bem os funcionários dele. Eu quero saber se você é um bom empresário e por que você traz tanto artistas de fora? Não, eu trabalho dentro do gosto do público, dentro de produções de alto nível profissional, como o caso de Reconi e outras atrações. Eu procuro fazer o melhor possível, dentro do padrão até internacional. E esse perfeccionismo que você, com o tempo, vai adquirindo, vai sendo mais exigente com você, faz com que você procure produtos de alto nível, né? Como o show de Reconi, o show de Ney Mato Grosso, que eu estou com ele há 10 anos. E artistas que buscam mostrar pro público uma arte verdadeira, sem falsidades. Coisas... uma boa arte. É, eu acho que ele é bastante popular no Brasil. E quantas vezes ele já esteve aqui? How many times have been in Brazil? I think this is the tenth time. A décima vez. A temporada internacional. Deve receber bem, porque senão ele não votaria nunca, né? Votaria uma vez e não votava nunca mais. Mas o importante é a alegria, né? É, sem sombra de dúvida. Ele faz o mesmo sucesso nos Estados Unidos. Do you do the same success in the United States that you have in Brazil? The same exit? I do mostly, in the United States, I do mostly records. I don't do so much concert work. But, you know, I think that my biggest success in the whole world is in Brazil. In the next is Mexico and the South American countries I have the most success. And Japan also, that's what we have been. In Japan also. Japan. In Japan, yeah, in Japan. Yeah. The coffee is getting cold. The coffee is getting cold. Please. And then, you know, I'm going to talk to you about the people that speak English and the other people. And so, I understand, but I don't have the courage to speak. Now, is there something important that you want to say about it? Where are they going to be on the Saturday? For the people to be able to see, right? Sure. The recording begins in São Paulo, in Olímpia. From the 5th to the 5th to the 6th, on the 5th to the 5th. After he will do three presentations for the interior of São Paulo. And then, they will make Victoria, Brasília, Goiânia, Fortaleza, Teresina, Belém, Manaus. And then, in Rio de Janeiro, Brazil, on the 1st of October, on the Imperator. From the day 1 to the day 4. And then, they will make Buenos Aires, with a orchestra that is composed of 4 American musicians and 14 Brazilian musicians. This Brazilian orchestra, which is integrated into the orchestra of Ray Conniff, and will make the orchestra of Ray Conniff, on the 4th of October. And then, they will make the orchestra of Ray Conniff. When will he return to the United States? When will he return to the United States? When will he return to the United States? We go back on August... October 12th. It will be on the 2nd of October. The orchestra of Ray Conniff. Claudeville. Would you like to meet the singers? Do you have time? I introduce the singers. He wants to make the orchestra of Ray Conniff. Just a moment please. Just a moment please. Just a moment. Now, look, it's the same. I wanted to know why he brings a choral, which doesn't talk, doesn't talk, does not sing, but does not sing to the orchestra of Ray Conniff. Why do they have to be all American? I think the question is the essay. The essay and adaptation to the show that he presented. This choral I was with him in July. In July, they were successful. They were in July the same year. They were in July, they were in July, they were in April. Então eles já estão mais, os ensaios são menores do que os exigidos naturalmente para a excursão. Eles chegaram hoje ao Brasil, chegaram hoje pela manhã e estão vindo ao seu programa, que a partir da manhã são 12 horas de ensaio até a estreia. Eles ensaiaram muito de fazer, quer dizer, eles estão acostumados, qual é a regra? Como é que eles selecionam essas pessoas para entrarem para o coral dele? Como você seleciona as pessoas para cantar em suas corações? Bom, eu geralmente tenho uma contratação que envia as pessoas e eu os ensino pessoalmente. Eu não vim para minha casa.